Quando nós pensarmos na prática, que alguns de vocês podem interpretar como o nós fazemos e o vocês fazem, eu vou usar os termos prática guiada e prática independente. Portanto, vamos primeiro falar sobre essa prática guiada aqui. Uma prática guiada é quando o professor e o aluno praticam atividades juntos. Então, se eu fosse o aluno, isso seria eu fazendo o cálculo. E se você fosse o aluno, isso seria você fazendo o cálculo. Então, nós estaríamos trabalhando no mesmo problema, estaríamos trabalhando neles juntos. E aqui está uma maneira de fazer isso, que você vai poder ver agora. E poderá me ver um pouco mais nova, fazendo um exemplo de prática guiada aqui neste vídeo. Você tem os seus blocos de frações aí. E sabe o que mais? Eu também vou desenhar uma para mim aqui. Assim, nós podemos fazer isso juntas. Então, em que problema nós vamos trabalhar agora? 3 mais x é igual a 3. 3 mais x é igual a 3. Muito bem. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos mostrar? 3. 3. Muito bem. Então, eu vou mostrar meus 3. E eu quero que você também mostre os seus 3. E você acha que nós devemos colocá-los no lado esquerdo do sinal de igual ou no lado direito? No lado esquerdo. Isso. Muito bem. E a isso nós vamos adicionar o quê? X. X. Muito bem. E quanto desses manipuladores podemos usar para representar x aqui? A haste. Muito bem. Então, vamos lá. Colocar nossa haste aqui. Muito bem. Então, agora nós temos 3 mais x. E do outro lado do sinal de igual? Quantos temos que colocar? 6. 6. Muito bem. Você pode pegar seus 6 aí e eu pego meus 6 aqui, ok? Muito bem. Estou gostando de ver você fazendo sua recontagem aí para verificar se está certo. Eu tenho 6 e você também tem 6. Agora nós precisamos isolar a variável. E qual é a nossa variável? São os marrons ou a haste verde? A haste verde. Porque a haste representa o quê? X. Isso. X. Muito bem. Então, nós queremos isolar essa variável. Como nós fazemos isso? Nós criamos pare zero. Isso. Muito bem. Vamos criar pare zero. Então, quantos pare zero precisamos criar? 3. Então, vamos lá. Criar seus pare zero e eu criarei os meus também, ok? Muito bem. Nós fizemos isso. Agora, se você colocar 3 pare zeros do lado esquerdo no sinal de igual, o que você tem que fazer do outro lado do sinal? Colocar pare zero do lado direito. Nós temos que colocar pare zero do outro lado. E quantos pare zero vamos ter que colocar aí? 3. Muito bem. Então, eu já vou trazer mais alguns. Porque nós provavelmente vamos precisar de mais algumas dessas unidades. Então, vamos precisar de 3. Muito bem. Maravilha. Então, vamos ver se o meu trabalho está parecido com o seu. Parece que sim. Muito bem. Parabéns. Agora, nós precisamos isolar essa variável. Então, o que nós vamos fazer com nossos pares zero? Nós vamos removê-los. Isso mesmo. Muito bem. Porque nós não podemos continuar com eles na nossa equação. Então, vamos remover esses três pares zeros desse lado de cá. E então, quantos pares zeros podemos remover desse outro lado? 3. Então, quando eu tenho 3 mais x é igual a 6. x é igual a quanto? 3. Você quer preencher isso na nossa equação e confirmar que está correto? Ok. E se você me dissesse que x é igual a 3? Então, vamos lá escrever o número 3 aqui. E agora, você me diz... Essa resposta está certa? 3 mais 3 é igual a 6. Agora, nesta próxima parte da aula, nós vamos falar sobre como fazer uma prática independente. E é aqui que o aluno pratica a atividade com o apoio do professor. Então, agora nós vamos assistir a Natália resolver esse problema. Agora, observe bem no vídeo. Que eu não vou dizer a ela, agora é a sua vez de fazer isso ou agora é a sua vez de fazer aquilo. Você vai ver que ela é quem vai resolver o problema. E eu estarei lá apenas para ajudá-la. 2. Agora, leia isso aqui para mim. 7 é igual a x mais 2. Agora, antes nós tínhamos x no lado esquerdo, no sinal de igual. Onde ele deve estar agora? À direita. Do lado direito. Faz alguma diferença se o x estiver no lado esquerdo ou no lado direito? Não, não faz. Eu ainda posso configurar e resolver o problema, certo? Sim. Muito bem. Então, me explica o que exatamente você vai fazer aqui. Vamos usar um haste verde para representar o x. E aí? Nós vamos usar duas unidades para representar o número 2. Então, o que você precisa pôr no lado esquerdo do sinal de igual? 7. E por que você está colocando 7 ali? Porque o resultado é 7. Muito bem. Está bem claro que é para colocar os 7 grãos aí, não é verdade? Muito bem. Então, leia esta equação aqui. 7 é igual a x mais 2. Então, o que você acabou de nos mostrar com as suas ferramentas matemáticas? Eu mostrei que estas 7 unidades aqui são iguais a uma haste, que representa x, e mais 2 grãos, que representam o número 2. Muito bem. Então, se você estivesse lendo isso, você diria que 7 é igual a x mais 2, não é isso? Agora, eu quero que você isole a variável. Isole esta variável. Isso mesmo. Como você irá isolar esta variável? Eu pego os negativos e tento tirá-las da equação. E por que estes negativos funcionaram nesta equação? Como nós chamamos eles? Pares zeros. Isso. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos criar estes pares zeros. E se você colocar pares zeros em um lado do sinal de igual, o que você deve fazer do outro lado? Eu tenho que colocá-los também do outro lado. Então, agora você vai cancelar seus pares zeros. Como vai ficar isso? Nós removemos. Isso. Muito bom. Então, você resolveu o problema de x agora. Então, x é igual a 5. Ou x é igual a 5. Essa é uma coisa legal de álgebra. Você quer prosseguir a adicionar 5 no lugar de x? Para ter certeza de que resolveremos esta equação corretamente? Sim. Ok. Então, o que você acha? Além da sua animação com os marcadores... Bom, nós temos 7 neste lado do sinal de igual. Quantos nós temos neste outro lado do sinal? Isso mesmo. Muito bom. Então, 7 é igual a 7. Não é isso? Sim. Sim. Muito bem. Eu gostei muito da forma como você resolveu o problema. E chegou a x é igual a 5. Muito bom. Você fez um ótimo trabalho com o bloco de álgebra. Parabéns. Muito bem. Então, esse foi um ótimo exemplo de prática independente. Ali, eu não estava fazendo as contas para ela. Eu não preenchi os meus blocos de álgebra. Eu não estava fazendo isso. A Natália estava fazendo quase todo o trabalho sozinha. Esse livro aqui, a professora... Esse aqui é um livro que a gente começou a escrever no ano passado, eu e Matheus. Em março do ano passado. Muita gente pedia aqui no canal a indicação de livros sobre o processo de consciência fonológica, sobre o processo de alfabetização. E eu não queria fazer um livro didático, nem um livro de formação de professoras. Eu acho que já existem livros bacanas. A gente geralmente indica alguns deles aqui. E surgiu a ideia de fazermos uma história, um livro no estilo de romance, de suspense, sobre uma professora que vai se deparar com uma coisa muito estranha no primeiro dia de aula. Ela é uma professora que ela assume numa prefeitura no segundo semestre. Então, ela foi chamada, ela tinha passado no concurso, mas só foi chamada no fim das férias, para assumir em agosto. E aí ela vai dar o primeiro... Quando ela entra na escola, naquele primeiro dia, ela senta na cadeira dela, ela abre a gaveta, aí ela recebe o bilhete, um bilhete anônimo. E esse bilhete vai colocar essa professora, que o nome da personagem é a professora Juliana, numa jornada em que ela vai ter que aprender a alfabetizar de uma forma muito rápida, muito interativa e que motive muito as crianças. Então, é uma história que fala sobre essa experiência da professora Juliana, logicamente que é uma história de ficção, não é uma história real, mas ela é uma história baseada em evidências científicas reais, que é bem interessante para as professoras da educação infantil, primeiro e segundo ano. Mas quem tem curiosidade, quer trabalhar também mais a questão da leitura de palavras e um pouco da fluência também nas séries posteriores, seus alunos do terceiro e do quarto ano ainda estão com dificuldade, e muitas realmente ainda estão, infelizmente, por conta da pandemia, talvez o livro também possa ser interessante para você. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com barra a professora.